A falta de chuva deixa várias cidades do Brasil em situação crítica. Em Cuiabá, por exemplo, não chove há 85 dias. 85 dias. Boa noite, Lidiane. É a pior situação do que a de Cuiabá? Infelizmente não, viu, Janine? Boa noite pra você, pro Celso, pra quem nos acompanha. Algumas cidades do interior do país não recebem chuva há cinco meses. É o caso da área central, destacada aqui em roxo. Não chove há 151 dias em cidades. Do norte, de Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Minas Gerais e Bahia. E na área vermelha, que vai do Espírito Santo até Rondônia e pega também o interior do Nordeste, são 100 dias de estiagem. Onde não chove, a umidade do ar entra em estado de alerta, com índices abaixo de 20%. Amanhã, chove no Rio Grande do Sul, entre o Espírito Santo e o Rio Grande do Norte e também na região norte do país. Na praia de Piatã, em Salvador, a ventania empurrou a areia sobre o calçadão e as pistas. E essa ventania pode se repetir amanhã, Lidiane? Pode sim, viu, Celso. Além da ventania, tem previsão também de ondas de até 2,5 metros entre os litorais da Bahia e do Rio Grande do Norte e também do Rio Grande do Sul até Santa Catarina. Em Porto Alegre, o tempo muda. Chance de pancadas à tarde com 26 graus. Em Fortaleza, tempo firme com 31 graus. No Rio de Janeiro, sol e máxima de 30 graus. E São Paulo tem máxima de 27. Por enquanto, sem chuva. Até amanhã, gente. Até amanhã, Lidiane. Boa noite pra você. Boa noite.